Meu amigo Javier Guerreiro, é o programa Conhecendo a Tradição. Gostaria que você se apresentasse e falasse de onde que você é e quanto tempo de carreira. Primeiramente, quero agradecer pelo convite do meu grande amigo Gilberto Maurício Silva. É um prazer poder participar desse programa. Eu sou de Santo Antônio das Missões, Rio Grande do Sul. E minha carreira está começando agora, não é coisa velha, como você disse. Mas faz muito tempo que canto também, né? Muito bom. Não sei se está saindo bem o áudio aí. Está saindo. Está saindo tranquilo. Tranquilo, então. Melhor. Muito bom. Pelo as músicas que você tem e que eu tenho ouvido, e até pedi para você, para não importar uma música, se for do canal, é Vida de Chucro. Aquela música é muito boa demais. E eu quero dar os parabéns a você pelo trabalho. Muito bom. Eu vi que recentemente você lançou uma música nova. Eu não consegui ouvir porque cortou o áudio. Eu vi que recentemente parece que você lançou uma música nova. Isso, lancemos uma música nova aí. Rodeio Festa Campeira. É uma música que está rodando agora. Graças a Deus bem aceita, né? O rodeio, a vida do campo, né? Onde está meu carregador aqui? Está frato a bateria. E agora, essa semana, estamos lançando mais uma outra aí que está... Acredito que até amanhã já saia o nosso vídeo que nós gravemos semana passada. Nos Braços de Minha Amada. É uma música nova também. Muito bom. Eu gosto muito de uma música. Só acho que foi a primeira que eu ouvi. Eu não me lembro agora o nome da música. Mas, amigo, preste atenção. Se não me engano, alguma das... Tipo à toa. Não entendi. Tipo à toa. Isso. Essa música é muito boa. Você tem como dar uma parinha dela pra nós? Tem. Tem, amor. Eu digo assim, ó. Me dá licença, parceiro, preste atenção Nesta canção que eu quero cantar pra ti Sou teu amigo, parceiro pra toda hora Não te apavora e venha se divertir Eu te pergunto pra onde foi teu dinheiro E o teu parceiro daquelas horas bem boa Tu tá quebrado Ninguém mais te dá confiança Sem esperança Tu virou um tipo à toa Tu tá quebrado Ninguém mais te dá confiança Sem esperança Tu virou um tipo à toa Tico à toa É você, riquinho e ignorante Que pensa ser importante Tendo um monte de dinheiro Eu te digo, meu parceiro Tu não é melhor que ninguém Eu não tenho o que tu tem Mas vivo feliz assim Foi Deus que deu pra mim A grandeza da humildade E eu te falo sem maldade Do fundo do coração Respeite o teu irmão Conserva Boa amizade É mais ou menos assim Puxa, essa música é muito boa Quando você declama Essa parte da mais ênfase Pra pessoa ficar pensativa Parabéns É verdade Alguns não gostam de escutar Mas aquele que não gostar de escutar É porque é o tipo à toa mesmo Pois é, não gosto de ler a verdade Com certeza É uma coisa interessante Nesse meu trabalho Eu tenho aprendido muito Com o povo aí do Rio Grande Com diversos artistas Eu sou muito fã Da Trova Gaúcha Eu defendo essa tradição Porque eu cresci ouvindo Música caipira, sertaneja E música gaúcha Junto com a Trova Gaúcha Por isso que eu me identifico muito Com a tradição do Rio Grande também E por isso que eu te convidei Para o programa Para essa entrevista Porque É um tipo de música diferente Do que eu estou acostumado a ouvir Para poder as pessoas ouvir E gostar das músicas Dar uma ajuda Uma ajuda Gostar da música E saber que a música tem história E tem letra Isso, é verdade, sim As músicas do Rio Grande do Sul Claro Tem muitas músicas Sertanejas Que contam a história Ela tem Tem música antiga e sertaneja Que tem uma história bonita Mas toda música gaúcha Também Ela sempre conta Ela faz a realidade Isso Isso já vem de raiz Ele é diferenciado De todos os estados A música gaúcha Essa semana Eu entrevistei Entrevistei um guri Do Rio dos Índios E ele Praticamente Eu achei interessante Que ele Só gosta de moda Raias De moda de viola Não gosta Da música gaúcha Aí eu fiquei pensando Eu perguntei Mas como é que você Mora aí E gosta muito Da moda de viola Ele falou assim Porque eu cresci Ouvindo Na rádio Que o meu pai Fazia Eu cresci aqui Ouvindo Eu perguntei Se eu sabia Alguma música Eu não sabia Nenhuma música Música Da cultura De vocês Então a gente vê Que as músicas Têm Os gostos Para todo mundo E o interessante Que ele Gosta mais Ele gosta mais Das músicas Mais raízes Porque as músicas Hoje em dia Não tem letra nenhuma Alguns gaúchos Também de hoje em dia Também não tem letra Nenhuma também Isso, é verdade Algumas músicas Não tem letra Ela Na verdade Eles fazem Um balanço Para bailão E Fazem aquele balanço E colocam Uma letrinha No meio Para não ficar Não ficar uma coisa Como você diz Uma coisa Sem nada E O que eu vou lhe dizer Tem muita música Boa Muita música Letra boa Que A gente procura Cantar a realidade Eu As minhas letras Todas Que eu escrevo Todas é a realidade É o que a gente vive No caso Tento escrever O que a gente vive Transmitir O que a gente vive O que a gente pensa Eu estou pensando Em escrever uma letra Agora Que Estou pensando Faz horas Que venho pensando Sobre o racismo Sobre Que isso muito Está acontecendo Muito hoje Sobre o abuso De autoridade Muita Muita coisa Eu quero botar No meio disso aí Muito interessante Eu venho acompanhando O seu trabalho E eu quero Deixar aqui Bem claro Para as pessoas Que não conhecem O trabalho Do Javas Guerreiro Do cantor Javas Guerreiro Para conhecer Porque Tem letra Música Essa do Tipo Atua Mês que eu tenho No meu canal É uma letra Muito boa Muita gente perguntou Onde você achou Esse artista Eu achei Nas redes sociais E no Rio Grande É uma letra Muito boa É Ainda você É uma letra Ainda você gravou Ela em um local Com Tipo Uma ladeira Esquentando Chimarrão Tomando Chimarrão E ficou Muito mais Ilustrativa A letra Música É verdade Eu na verdade Eu queria Que ela ficasse Mais calma Aquela letra Ela ficou Tem uns Ali onde tem A minha esparjada Ela tinha que ser Mais calma Mais devagar No caso Sabe Eu vou Regravar ela De novo Porque Mas ficou boa Ficou boa Eu acho que ficou boa Eu tenho que dizer Que ficou boa Porque É minha No caso Mas ficou muito boa Mas eu acho Que ficou boa Então você Uma pergunta Então você É cantor E pajador Também Eu não entendi Deu um barulho Aqui Você é cantor E pajador E faz Pajada Não Não Eu sou só cantor Pajador Não sou Os versos A gente diz Às vezes Porque a pajada A pajada Diz na hora Às vezes Sai da ideia Ali Eu já não Não sou muito De tirar da ideia Ali na hora Não me arrisco muito Mas faço Mas não me arrisco muito Menos que a trova Também Eu trovo Mas não me arrisco Faz o tempo Que eu não trovo Tem que Dar uma ensaiada Boa É porque na verdade Uma trovada Nos galopão Na verdade A trova E a pajada Dizem que sair da mente Na hora Ali Porque É A hora Isso mesmo Muito rápido É verdade Tem um outro rapazinho Essa semana Chamado Guilherme Ele Falou pra mim Que a trova Ele não inventa De trovar Ele prefere Fazer pajada Que ele escreve E vai treinando A pajada E a trova De que você dá a hora Eu olhei assim Pra ele Mas ele deveria treinar Porque tem uma voz boa Eu disse Mas minha mente Não pega Pra fazer fazer pajada Pra fazer trova Certo Mas nesse tempo Nesse pouco tempo Você tem Quantas composições Gabas? Eu tenho Umas Trinta Trinta e oito Mais ou menos Uns trinta e oito Letras gravadas Eu tenho Gravada não Escrita no caso Escrita Pensa em gravar um CD A gente tá Temos trabalhando Em cima disso Pra gravar Só que Tem que ser assim Eu acho que Hoje em dia Hoje Tem que fazer Como eu tô fazendo Aí Porque Vou ir divulgando Gravo uma Gravo uma Divulgo Gravo outra Vou divulgando Porque hoje Hoje ninguém mais Compra um CD Né? Porque escuta uma música Tu baixa No YouTube Vai ali no telefone E deu Baixa a música Mas claro Nós Vou fazer um CD Né? Porque tem que fazer Porque é a É a tradição No caso Então É o que nós Temos Fazendo Eu gravei essa Aí Tem o Tipo à Toa Vida de Chucro Rodeio Festa Campeira Nos Braços de Minha Amada Eu tenho uma outra Que eu escrevi Que eu gravei Também O ano passado Que é No Galope do Moro Na verdade Aquela letra Eu gravei Pra mim Dar uma testada Ver se Que que eu Podia fazer Né? Digo Não Mas saiu mais ou menos Eu acho que vou gravar Mais umas Vocês já chegaram A ouvir No Galope do Moro? Não cheguei a ouvir Se quiser dar uma parlinha Dela aí Eu gostaria Porque eu não cheguei a ouvir Essa não É Hoje 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 nem adianta Mais eu cantar Porque o Moro Fez aquela Aquela cagada Ali, né? É Ela é mais ou menos assim Chegou gente aqui Só um pouquinho Já não vou Ela é assim Corta o rastro Mando a corda Tá no laço Meu parceiro Deixo o meu moro Se inchando Apeio e curo Terneiro Na lida bruta Eu garanto Pois eu já cresci Campeiro No longo do verso Chuco Defendo o chão Missioneiro No galope Do meu moro Percorro O Brasil Inteiro Todo mundo Se admira Meu cavalo É um estouro Até os larapio Em Brasília Vão no galope Do moro É mais ou menos assim Ok Muito bom A nossa entrevista Está quase também chegando Fica Parece que passa Tão rápido A gente começa a conversar Parece que vai Voando O tempo Mas Eu gostaria Que você Fizesse uma Carlinha Da música nova Que você gravou Essa semana De rédea solta Troteia Meus pensamentos De contra o vento Nos tempos Desculpa Errei Vou cantar É não De rédea solta Troteia Meus pensamentos De contra o vento Nos campos Do coração Pra fazer Versos A você Minha querida Luz da minha vida Toda minha Inspiração Vejo em você O futuro E o presente Em minha mente A tua imagem Gravada Coração Chucro Que pateia Em minha alma Que só se acalma Nos braços Da minha Amada Coração Chucro Que pateia Em minha alma Que só se acalma Nos braços Da minha Amada É mais ou menos Assim uma vareira Poxa Muito 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 Bom A música E você Tem um tipo De voz Bem Bom Porque é um tipo De voz Alto Que dá pra Fazer O eco Da música Ir longe Porque tem pessoas Que às vezes Cantam Você não consegue Ver o tom Da música Não tem Aquela Caída E quando Tem um tipo De voz Forte A gente consegue Entender a letra Da música Rápido É verdade Sim Eu tenho Que me cuidar Para não cantar Muito alto Às vezes Eu Me emociono Me agacho Gritado É mais Mas muito Tranquilo Meu querido Jarvis Eu vou fazer Alguma pergunta Para você Ainda Rio Grande Sem ser O churrasco Qual a comida Que você mais gosta Sem ser A carne assada O churrasco Isso Mandioca Cozida O que? É muito bom Porque Muitos lugares Fala macaxi Fala aipim E o latino Para nós Aqui é mandioca Mas é mandioca Também Porto Alegre Não entendi Porto Alegre Naquela região Então nós chamamos De aipim A nossa região Aqui é mandioca Mesmo Ali na região Na região De Portão Tem um amigo Lá chamado Claudio Costa Ele Ele falou Que o mandioca Era aipim Então Para cima Ela falou Que já era mandioca Já era mandioca E ele Foi É uma história Interessante Ele disse Para nós Aqui é aipim Mas para lá Para o Lá em cima Já é mandioca Muito obrigado Eu quero agora Fazer minhas Concederações Sinais E agradecer Você Por mais Por ter dado Atenção Ter disponibilidade Do seu tempinho Chegou cansado Do trabalho E ainda Me conceder Me conceder Essa entrevista Quero te agradecer E dizer Que sucesso Para você Na tua carreira Que através Dessa entrevista Muitas pessoas Possam Ouvir E gostar Mais ainda Do seu trabalho E que Você pode fazer As suas considerações Sinais E depois Para fechar Você será Uma parinha Do jeito A toa Do tipo A toa Tipo a toa Gente Tipo a toa Não Mas o jeito A toa Também É bom Até o título Na verdade Eu que fico Agradecido Por poder Participar Já lhe peço Desculpa De ter atrasado Eu me atrasei E hoje Cheguei Eu ando Nessas estradas Velho de chão Por aí Vou lhe dizer Tá horrível Essas estradas Daí me atrasei Um pouco Fico agradecido Pelo convite Muito agradecido O pessoal Que está nos Assistindo No caso Um abraço Um beijo No coração De cada um É Se não Se não fosse Esse pessoal Que gosta Da nossa música Dentro de nós No caso A gente não é nada Né Então Fico muito agradecido Mesmo De coração E Até não tenho palavras Para dizer Né Só agradecer Agradecer a Deus Né A gente Tá Graças a Deus Com essas músicas Tá rodando bastante E por aí Né E Até Nunca pensei Que ia ser Bem Seis meses Atrás Que eu gravei Essas músicas Eita Olha aí A repercussão Que está dando Mas Para mim Não tenho palavras Né Com certeza E fico convite Para você Quando você tiver Alguma outra música Que você gosta De divulgar Você pode mandar Música E eu posso Estar postando Para você No canal Ou Você deu Outra entrevista Para nós Estarem divulgando O seu trabalho Então O programa É para isso Para ajudar A divulgar As pessoas Eu procuro Eu procuro Pegar Artista Novo Sem ser Artista Antigo Que já está Renumerando Eu pego Os novos Para estar Ajudando Na carreira Livre Sim Não Eu Eu Meu trabalho Fica Fica A disposição Liberado Para Eu preciso É de divulgação Mesmo Né Porque Hoje Antigamente A gente Precisava De ir De rádio Em porta De rádio Eu até Tenho um CD Antigo Que eu gravei Faz Dezoito Anos Atrás Eu tenho Um CD CDzinho Mas daí A gente tinha que ir De porta Em porta De rádio E a gente Sem condições Né Então Não rodou Quase nada E não ficou Bem gravado Também Mas tem Umas músicas Umas letras Que eu quero Regravar Nele Tem muitas Que eu quero Regravar É É o que eu disse O que vale É a divulgação Hoje As redes sociais Claro As rádios Também Estão rodando Bastante Graças a Deus E tenho que agradecer A cada radialista Que me manda mensagem Que pede minhas músicas Para me mandar Muitos me mandam Graças a Deus Volta e meia Estão sempre me pedindo Hoje é isso aí A divulgação Fico muito agradecido Os amigos Que compartilham Que fazem Que a gente vê Fico muito agradecido Mesmo de coração Eu que agradeço Sua presença E E para nós Finalizar Já vou dar Boa noite Para você E um descanso Que o nosso Padre em cima Possa nos abençoar Cada vez mais E você Fecha Cantando a palhinha Do tipo Atua Então eu vou Eu vou dizer assim Então Eu me da nojo É de um político safado Acostumado a vencer uma eleição Sobe para o palco Conta um monte de mentira E até suspira Para chamar tua atenção O teu sucesso Subiu Para tua cabeça Mas não te esqueça Que a vida Tu tem só uma Tipo à toa Que cê acha O bonzão No teu caixão Tu não vai levar Fortuna Tipo à toa Que cê acha O bonzão No teu caixão Tu não vai levar Fortuna Tem gente Que tá no poder Que não respeita Seu irmão Vem fazendo enganação Fingindo-se De confiança Uns brigando Por herança Enquanto seus pais São vivos Eu até negocio Estrivo Para esse tipo Traiçoeiro É a ganância Pelo dinheiro Uns até Que tem sorte Mas quando chegam Mais forte Aí que não tem Mais jeito Mundo velho Sem respeito Que só se arrependem Com a morte Muito bem Mais ou menos assim Então Uma boa noite Para você E até Um outro dia Boa noite Então Fico agradecido Agradeço mais uma vez A todos A você E Que venha a próxima Então Com certeza Que nós não se atrase Com certeza Não tem problema Atrasar Faz parte Quem trabalha Muitas vezes Fica atrasando É Estrada É treiçoeira E o programa Ao vivo É assim mesmo Vai ter Muitas As outras coisas É isso Ao vivo É assim Não Mas então Fico agradecido Então Um abraço Um beijo No coração De cada um E que Deus abençoe Todos nós Nete Com certeza Até mais Perfeito Tchau 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 Tchau